Senhor presidente, segundo secretário, vereador Zózio, vereadora Batalha, colega vereadora. Quero deixar bem claro que esse reajuste começou pelo governo federal, de onerar o desconto da alíquota dos servidores públicos federais, estaduais, e chegou para adequar para o município. Mas, como a minha posição sou contrário a qualquer carga tributária que aumente para os funcionários públicos, ou até mesmo aos contribuintes, eu sou contrário porque, na verdade, os 11% não é pouco, já dá para descontar. Se tivesse as gestões passadas, como a gente apurou aqui nessa CPI, recolhido os 11%, a caixa da Previdência Municipal tinha mais 12 milhões e 500. Então, não é 11% que está pouco. O que está faltando é competência na arrecadação, melhorar as arrecadações das Previdências Federais e também recolher o que é para recolher nas Previdências Municipais. Isso é meu ponto de vista. Então, apesar de ter decidido lá em cima do governo federal, a minha posição é contrária por onerar mais ainda a classe trabalhadora. Então, apesar de ter decidido lá em cima do governo federal, a minha posição é contrária por onerar mais ainda a classe trabalhadora. Então, apesar de ter decidido lá em cima do governo federal, a minha posição é contrária por onerar mais ainda a classe trabalhadora.